Luciano Becker Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode estar longe, não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se for ali o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai arraiar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai arraiar Poneia já vai chegar Fala Luciano Ou quem cultiva a semente do amor Segue em frente não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar a sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar a sua hora As vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta, não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai arraiar Poneia já vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Poneia vai chegar pra mudar Basta acreditar que o novo dia vai arraiar Poneia já vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora E o novo dia vai arraiar Basta acreditar que o novo dia vai arraiar Poneia já vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai arraiar Poneia já vai chegar Poneia já vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Valeu Luciano Salve, salve Xandros de Pilares Poneia na cabeça Põe, quinze, quinze, querido Lealdade, competente e dignidade, seu cara Muita calma nessa hora